A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Aqui em Tapes, nessa fria noite de terça-feira, encontramos um ciclista argentino, Henrique Rosa, que veio passar aqui pela cidade em direção a um caminho ainda indefinido. É isso, Henrique? A ideia é seguir para o norte do Brasil e depois seguir pela América do Sul toda? Qual é a tua expedição? Bom, a expedição é assim, não é 100% definida e nem está mais ou menos assim. A ideia é Santa Catarina, Santa Catarina voltar para o meu estado, que é Missiones, que fica bem ao norte. E de lá passar o Paraguai, passar a Bolívia, seguir por Peru, seguir Equador, Colômbia. Chegar a Colômbia e daí baixar o Amazônias até o litoral de novo, até o Atlântico. E de lá começar a baixar pelo norte até o sul, assim. Depois de um passeio pela cidade, a gente vai concluindo o roteiro aqui na Borracharia do Paulinho. Afinal, de problemas mecânicos e de pneu furado, ninguém está livre, né Henrique? E o que tu achou da cidade, depois desse curto passeio, na verdade, conhecendo mais a hora lá, né? É muito linda mesmo, muito lindo passeio na lagoa, cidade toda, muita formação cultural. E, bom, possibilidade de ter o guia turístico, né? Então, muito obrigado a toda a cidade, pela possibilidade aí. É isso mesmo, e a ti também, muito obrigado. Obrigado, é sempre um prazer receber as pessoas de outras cidades que virem conhecer Tapes. E você também pode vir conhecer a cidade, aproveite e venha conhecer 110 quilômetros da capital, 200, 300 quilômetros de pelotas, mais ou menos. Então, é um passeio legal para se conhecer a orla da Lagoa dos Patos aqui em Tapes e também os pontos turísticos da cidade. Henrique, uma boa viagem, um grande passeio para ti, uma grande jornada para ti, e uma ótima caminhada, que Deus te acompanhe e que tu siga bem nessa jornada aí, que é uma grande aventura e um sonho para muita gente que tu está realizando o teu, né? Isso aí. E a dica para quem ainda não pensou em fazer uma viagem dessa, é uma oportunidade, né? De repente começar a praticar um esporte que faz bem para a saúde. Valeu! Tchau!